Música E aí, esse é o Hang, eu sou o Tadeu, continuando a nossa série aqui sobre os hambúrgueres de Nova York, a gente está vindo visitar a última hamburgueria dessa série, Bear Burger, Bear Burger é uma hamburgueria que os caras tem o conceito de ser tudo orgânico, tudo é fornecido por pequenos produtores locais, para quem acompanha o canal, a gente já veio nessa casa, acho que uns 4 anos atrás, mas hoje a gente está voltando para gravar um vídeo direito, mostrando tudo para vocês, Bear Burger hoje no Hang. Lotado, Bear Burger vai ficar na temporada próxima, ainda bem que a gente já conhece a casa. Tchau, tchau. 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 E o seguinte, pessoal, vocês já viram um pouco da casa aí, olha o nosso hambúrguer, ele tem brisket, ele tem cheddar envelhecido, né, que eles chamam, tem cogumelo, hambúrguer, olha só. Vamos ver qual é que é, né, a cara está boa, o cheiro também está muito bom. Muito, 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 muito bom. Bom, galera, acabamos de sair do Bear Burger, realmente muito, muito bom o hambúrguer dos caras. O pão, eu não sei se bem ser um pão de brioche, mas parecia que era, bem macio, tostado com manteiga ali, bem gostoso. O hambúrguer estava no ponto perfeito, os cogumelos ali, o queijo, muito, muito saboroso. Eu acho que foi um dos hambúrgueres mais gostosos aí do rolê. Muito bom mesmo, muito bom, né? O meu estava bom também. Eu acho que o que fica, na verdade, depois dessa série, hoje é o último capítulo da série, e eu acho que o que eu queria falar para vocês no final é que não tem o melhor hambúrguer de Nova York. Cada um tem um sabor, cada um tem um preparo, um pão diferente. Tem sim. Maloco. Não tem um preparo, tem um pão diferente, então você faz o seu melhor hambúrguer de Nova York. Se você tem essa curiosidade, tiver a possibilidade de vir para cá, vem, faz um rolê, monta o seu roteiro, usa as nossas dicas ou não, e você decide aí qual que é o seu melhor hambúrguer. Usa as dicas ou não. Se não usar as dicas, ó. Bom, então é isso, gente. De verdade, eu espero que vocês tenham gostado de tudo que vocês viram aqui. Comenta, fala aqui o que você achou. Um abraço. Não é inscrito, se inscreve. Acompanha a gente no Instagram para você ver um pouco dos bastidores de tudo isso aí que a gente anda fazendo. E muito obrigado, de verdade. Esse foi o Rango, valeu! E muito obrigado, de verdade. E muito obrigado. E muito obrigado, de verdade. E muito obrigado. Obrigado.